Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como instala através do terminal o central de programas no sistema Ubuntu. Tem algumas versões de Ubuntu que não vem com o central de programas, o que complica um pouco a vida do usuário, né? Porque aí vai ter que instalar através do terminal. Às vezes é simples você instalar um programa pelo terminal, mas dependendo do pacote vai precisar de uma série de dependências que a pessoa vai ter que fazer manualmente e fica bem complexo mesmo para realizar, né? Então nada melhor do que você usar um central de programas, você abre a central, digita o nome do programa e pronto, né? Já localiza, instala e põe o final. O Ubuntu que eu estou usando aqui é o chamado Linux Educacional, tá? O Linux Educacional, ele não vem com o central de programas instalado, tá? Como vocês podem ver aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos instalá-lo entrando no acessórios, utilizando o terminal. Para instalar a central de programas via terminal, vamos digitar sudo apt-get install software center. Aperta enter, digita senha. Só que quando eu instalei o central de programas usual, que é esse comando aí do Ubuntu, né? Aqui no Linux Educacional não funciona esse central de programas. Então eu procurei um outro, né? Que se chama... que é o central de programas do Ubuntu, tá? Então eu vou instalar, em vez do central de programas padrão, eu vou instalar o do Ubuntu, para a versão Ubuntu de sistema. Então eu vou lá no terminal e vou digitar esse comando aqui. Então eu faço ctrl alt t, entro no terminal e digito sudo apt-get install-lubuntu-software-center. Aperto a tecla enter, coloco a senha, enter novamente e aguardo a instalação. Eu já tenho o Ubuntu aqui. E vou mostrar. Para entrar no Ubuntu, eu vou na parte de ferramentas de sistema no Linux Educacional. Vou em administração e vejam só. Aqui eu tenho o meu central de programas. Clique em cima. Quando eu abro o central de programas no Ubuntu, no Linux Educacional, ele demora um pouco para abrir. Ele é meio lento. Acho que existe uma dificuldade, uma certa incompatibilidade, não sei. Então eu sei que para abrir o programa central de programas do Ubuntu no Linux Educacional, demora um pouco. E aí eu procuro aqui qual programa eu quiser. Vamos procurar aqui navegador. Olha, até para... Bom, passado alguns segundos, né? Ele me voltou aqui com o resultado de navegador. Tudo isso daqui. Vamos supor que eu queira, então... Que eu queira instalar esse pacote. Quando eu clico em cima, eu tenho a opção de ver informação e adicionar a cesta de aplicativos, que é o procedimento para instalar. Então eu vou clicar essa parte. Então eu cliquei, tá? E aqui surgiu o quê? Um pacote disponível para instalar. Quando eu clico aqui em cima, né? Aqui mostra o pacote, né? Esse é o navegador que eu poderia instalar. Aqui tem para eu clicar descartar ou instalar o pacote. Se eu quiser instalar, eu clico aqui. Ok? Então é isso, gente. Essa é uma maneira de vocês instalarem um central de programas em um sistema operacional do tipo Ubuntu. Se ele não vier com o central de programas, vocês podem utilizar esse comando aqui para instalar o Ubuntu. E se no caso vocês quiserem instalar o central de programas apenas, sem ser o Ubuntu, ao invés de escrever o Ubuntu, só escreve software center. Vê se se roda aí na sua versão. Se não rodar, tenta o Ubuntu também. Ok? É isso. Tchau!